Ivan, meu amigo, me conta um pouco sobre essa história que você está sendo ameaçado de morte. Me conta um pouco, por quê? Rapaz, na verdade eu não sei nem porquê. Esse cara lá, ele morre de inveja de minhas coisas, de mim. Aí lá ele mora, ele é um filho de lá. A população de lá, ninguém gosta dele, ninguém gosta dele. 99% da população que vive no povoado, ele já fez alguma coisa. Ele já bateu, ele já fez alguma coisa com os filhos. Ele é um cara que nem os irmãos, que são dois irmãos homens, que moram em São Paulo, são meus amigos. Os caras são os caras mais legais do mundo, não gostam dele. Agora, por último, na faixa de umas três semanas atrás, ele bateu na cara da mãe dele. Está lá um catombo, que dá para constatar. E outra coisa, ele já tem 57 passagens na polícia. Isso está tudo aqui, 57 vítimas, comunicante. E eu não entendo porquê que esse cara não está preso. 57 vítimas, ó. Que ele vai preso. A polícia de Lima Campo é excelente, ela vai, ela faz o trabalho dela, prende, traz para a regional. A polícia daqui bota no presídio, quando ele está na triagem, tem alguém que está pagando da família dele. Porque ninguém não vai pagar dois, três mil para um advogado que não é da família, para tirar um marginal daquele ali. Aí no caso, nesse caso eu estou denunciando porque eu não tenho medo dele. Eu nunca tive medo dele, ele sabe que eu não tenho medo dele, de ninguém lá. Só que é o seguinte, eu sou um pai de família, eu tenho nove filhos para criar, eu sou quatro filhos meus e cinco que eu adotei. Então é o seguinte, eu tenho dez linhas de banana no povoado, eu botei um rapaz para trabalhar lá e eu estou proibido até de olhar o serviço. Porque como é que eu vou entrar dentro do banana, eu só não sei se esse cara está com uma espingarda lá. Porque ele está com a espingarda, ele apontou ela para me matar ontem, era na faixa de umas oito e meia da manhã. Ele tentou me matar, na sexta-feira ele tentou me ataiando lá e dizendo que ia me matar. Quando foi na quinta-feira que foi ontem, ele botou uma espingarda em mim mesmo. Eu ia chamar um rapaz para jogar um veneno para mim no banana, quando eu deu vontade de olhar para o baixo assim. Quando eu olho, ele está já metendo a espingarda por cima dos pés de acerola lá, do que tal do rapaz lá, para me dar um tiro. Eu me desviei assim por trás de outra casa, saí lá em casa. Aí foi que ele correu, que ele viu que meus filhos estavam lá também, tudinho. Aí ele correu, se escondeu, só que ele está com a espingarda. E eu quero que tenha uma justiça, que a polícia vá lá e exija que o pai dele dê conta da espingarda. Porque os irmãos, eles não apoiam, mas o pai dele apoia, essa é a vergonha dele. A polícia chega lá para prender ele, o pai dele esconde, dizendo que não está lá. A polícia quando invade, que entra, acha, como é que você disse que o cara não está aqui? Ah, mas ele é meu filho. Ele é meu filho e a espingarda é do velho, então ele tem que dar conta da espingarda. Porque eu trabalho durante o dia, cinco horas eu chego, tomo banho, volto para o outro serviço meu aqui. Quando eu chego lá, uma, duas horas da manhã, como é que eu não vou adivinhar que esse cara não vai estar esperando eu, não perdo uma cerca daquela espingarda para me dar um tiro. Ele sabe que todo dia eu tenho que chegar lá à noite. E qual o nome desse rapaz e a idade dele? Ele tem na faixa de uns 28 a 30 anos, peraí. E o nome dele é Jailson, o apelido dele é Naldinho. O cara, a mulher dele foi embora para São Paulo para não morrer. Já bateu nela, já fez a Maria da Penha, tudo meio mundo de coisa. Sabe o que é coisa? Bateu nos filhos dela. Lá ninguém, senhor, ninguém. Se você chegar lá no São Domingo procurando a rejeição dele, é total, total. Ele tem tanto inimigo. Por último, ele, um rapazinho lá, porque mora na minha casa, que eu adotei o rapazinho, estava tomando um vinho lá. Ele, como ele tem raiva de mim, largou, derramou o vinho do rapaz, deu uma mãozada na cara do rapaz. Aí o rapaz não quis fazer nada com ele. E até hoje eu tive paciência, porque eu tenho muitos filhos pequenos que dependem de mim. Mas só que eu tive a paciência até hoje. Até hoje eu tive paciência. Esperei pela justiça, a polícia prende, só que a justiça não tem com ele. Ele zomba da polícia, ele faz zombar aqui. Ah, me leva pra essa polícia vagabundo. Ele, de jeito, quando eu chegar lá, minha família me tira. Entendeu? Perigo, esse cara solto, tá um perigo. Eu não sei a hora que ele vai agir, eu não sei onde é que ele tá escondido, eu não sei a hora que ele vai agir. Eu não tô dando essa reportagem que eu tenha medo dele, que eu não tenho medo dele não. Eu queria que ele fosse homem pra dizer assim, ó aqui, irmão, a minha faca é essa, deixa na mão, é a tua, e não bora se virar em um terreiro. Só que ele não é isso, ele não é isso. Porque o cara que bate na mãe dele, ele é covardo. Covardo. Ó, eu duvido. Todo ser humano erra, porque o erro é humano. Mas não tem um ser humano, nem os amigos meus, os conhecidos que eu tenho preso, nenhum não aceita, cara. O cara bater na mãe dele, ele bater na mãe dele, ele não bate. Porque a pessoa ser preso, isso é um erro, tudo bem. Qualquer um pode, todo mundo que erra tá pagando pelos seus erros. Mas eu duvido, nem a população carcerária não aceita alguma coisa dessa. O cara pode ser o pior bandido, mas ele não vai bater na cara da mãe dele, rapaz. Ele é um covardo sem vergonha, ele não tem coragem de me enfrentar peito a peito, e fica com essas coisas por detrás das moitas. É isso que eu tô dando no senão dele, é por causa disso. Obrigado. Obrigado.